Boa tarde a todos. Hoje irei apresentar o nosso trabalho, que é a derivação de requisitos para o projeto de um veículo lançador de CANSAT, VLC, por meio de uma abordagem de engenharia de sistemas. O trabalho foi desenvolvido por mim, Vitor, pelo André e pelo nosso orientador, Marcos Caquitano. Para começar, a gente deve falar um pouco sobre a engenharia de sistemas. O que é a engenharia de sistemas? É uma abordagem interdisciplinar e colaborativa, onde realizamos a análise sistêmica de um produto dito complexo e também fazemos a derivação de requisitos, visando satisfazer as necessidades das partes interessadas, que são os stakeholders. Esses requisitos possuem alguns pilares muito importantes, que são a rastreadibilidade, a verificabilidade, a não ambiguidade e a viabilidade. Também temos que falar um pouco sobre os CANSATs. O CANSAT é um pico satélite com uma massa de 0 a 1 kg que possui um formato cilíndrico peculiar de uma lata de refrigerante. Ele é a miniaturização e ou a simulação do satélite real. Ele realiza voos suborbitais, ou seja, não realiza uma revolução completa. Ele passa apenas por alguns minutos de experiência em microgravidade e depois retorna. Ele é lançado por foguetes de sondagem, como o sonda 1. Nessa primeira imagem a gente pode ver a comparação de um protótipo de um CANSAT com uma lata de um energético. Vocês podem ver a similaridade entre os dois formatos, a geometria muito semelhante. E também podemos observar na segunda imagem o foguete de sondagem, o foguete sonda 1. Também devemos falar um pouco sobre o Cube Design. O Cube Design é uma abordagem competitiva para inserção de projetos de pequenos satélites na América Latina. Tem como sua função despertar o interesse e engajar a sociedade com as atividades espaciais, treinar e desenvolver recursos humanos, solucionar problemas com propostas criativas que atendam aos requisitos estabelecidos e desenvolver protótipos de pequenos satélites. Dentro do Cube Design, o que mais nos interessa é a categoria CANSAT, onde as equipes são responsáveis por fazer a montagem, integração e teste dos principais subsistemas encontrados no satélite, além de simular o processo do ciclo de vida de um artefato espacial. Este artefato é lançado a uma altitude de aproximadamente 32 metros por um lançador. Para a primeira etapa da nossa análise por parte da engenharia de sistemas, a gente tem que identificar uma necessidade. E com esse objetivo, a gente conseguir identificar duas necessidades. A primeira delas é o desenvolvimento do veículo lançador de CANSAT, para uso das equipes de competição, para validação e teste de seus CANSATs, para competirem no Cube Design. E também, nós fazemos parte da equipe Noise Orbita, que é uma equipe de pesquisa, extensão e competição em nanossatélites da UFSJ. A equipe necessita de um método de lançar os seus CANSATs para fazer testes em voo dos seus sensores e de toda a eletrônica é desenvolvida. Então, essa também é uma necessidade que a gente conseguiu identificar. A partir dessa necessidade, a gente chega no nosso objetivo, que é desenvolver um documento de requisitos para o veículo lançador de CANSATs, o VLC, utilizando as ferramentas da engenharia de sistemas. Então, a nossa metodologia utilizamos essas ferramentas da engenharia de sistemas, que foram a análise de missão, a análise do ciclo de vida, análise de stakeholders e a análise de requisitos. Como primeiro passo da análise de missão, nós temos que identificar alguns dos principais stakeholders. Um exemplo é a equipe Noise Orbita, por meio das suas divisões que vão desenvolver e operar o veículo. Ela é um dos nossos stakeholders. A própria UFSJ, a universidade, que apoiará o projeto e vai fornecer o apoio técnico de professores e alunos, e também a comunidade científica no geral, por meio de geração de patentes e produções científicas. E as stakeholders, eles podem ser pessoas ou organizações de pessoas, e que sejam afetadas direta ou indiretamente. A partir dessa identificação dos nossos principais stakeholders, começamos a estabelecer algumas metas e objetivos. As metas são conceitos mais gerais, e os objetivos, a gente pega essas metas e começa a destrinchá-las, a deixar coisas mais detalhadas. Como por exemplo, uma das metas é que o sistema deve ser capaz de lançar a carga útil. E aí a gente pega essa meta e destrincha ela em alguns objetivos. Então assim, o sistema deve ser capaz de lançar essa carga útil. Essa é a nossa meta. A gente pega ela e destrincha no objetivo. Objetivo, o sistema deve ser capaz de lançar cargas úteis de até 400 gramas. Só que, nem todos os cansates possuem um peso uniforme. Alguns podem variar de peso para peso, de cansate para cansate. Então o nosso sistema também deve possuir um compartimento para compensar a massa da carga útil, para que ele seja capaz de realizar lançamentos uniformes. E também, dentro dessa meta, um dos objetivos é que o compartimento da carga útil deve comportar esses satélites do tipo cansate, que é o formato de lata. Dentro disso, dentro da análise de emissão, ainda temos as medidas de efetividade. Essas medidas de efetividade são métricas para verificar o cumprimento dos objetivos dos stakeholders. Então a gente tem as nossas medidas de efetividade, dentro delas a gente pega, a gente consegue estabelecer uma estratégia de qualificação, um critério de aceitação, a verificação e a rastreadibilidade. Essa rastreadibilidade é importante porque, por meio dela, a gente consegue rastrear qual objetivo estão cada medida. Então a gente pode pegar, por exemplo, o custo, a gente consegue rastrear que na medida de efetividade do custo, ela contempla os objetivos 1.1, o objetivo 1.2 e o objetivo 1.3. Então, é um método efetivo que você consiga identificar de onde estão surgindo essas medidas. E também, dentro da análise de emissão, a gente faz uma análise do nosso cenário operacional. O que é o cenário operacional exis? É o como é, como ele é feito hoje em dia, como são lançados os cansates hoje em dia. A gente identificou duas formas que já foram feitas. Primeiramente, a bazuca, que foi utilizada no primeiro Cube Design, que utilizava canos PVC, ar pressurizado e um lançamento similar de um projétil. E também, no segundo Cube Design, foi utilizado um foguete de garrafa PET, onde ele utilizava água pressurizada. E identificamos que ambos não possuíam nenhuma eletrônica, eles não possuíam controle de pouso, eles não possuíam um subsistema de telemetria e telecomando, e aí podemos chegar no cenário operacional 2B. Então, é o cenário que a gente identifica como vai ser, como a gente quer que seja. No nosso projeto, a gente pretende enviar cansates a uma altitude de até 40 metros, que ele tenha um baixo custo de desenvolvimento e operação, que ele seja um dispositivo, que ele tenha um dispositivo de controle de pouso e paraquedas, possua alta confiabilidade, e além disso, a gente quer que ele tenha esse subsistema de comunicação. A gente quer que o nosso sistema seja capaz de enviar uma telemetria para a base, e em caso de falha catastrófica, durante a sua operação, a gente quer ser responsável por conseguir enviar um telecomando para o nosso sistema. Também fazemos a análise do ciclo de vida. A gente analisa desde o desenvolvimento até o descarte do nosso sistema. Então, você consegue analisar todo o processo desde a construção até a última parte do desenvolvimento, que é o descarte. E dentro dessas áreas que são desenvolvimento, transporte, operação, manutenção e descarte, a gente destrinche em cenários mais relevantes. Não são destrinchados todos os cenários, foram destrinchados alguns cenários mais relevantes, porque a partir desses cenários, a gente pode conseguir identificar possíveis problemas, possíveis requisitos, possíveis coisas que a gente possa fazer para prevenir erros, prevenir falhas, prevenir que tenhamos algum problema durante o desenvolvimento do nosso projeto. E a partir de toda essa análise, conseguimos elaborar um documento bem robusto e de requisitos. Ainda não fizemos todos os requisitos, esse documento foram apenas alguns requisitos que conseguimos identificar e nessa tabela ela é bem completa. Você pode ver que você tem o tipo de requisito, você tem a necessidade, então de onde esse requisito é por quê? Para que a gente precisa desse requisito. Ele tem a origem, que é a parte da rastreabilidade, e você consegue ver, ah, esse requisito a gente precisa disso, porque tal stakeholder precisa disso, porque tal objetivo tem que ser contemplado por isso, e aí a partir daí a gente consegue chegar no requisito, como por exemplo, no requisito 4, que é um requisito de restrição. Ele vem de onde? Ele vem de um stakeholder, que a necessidade dele é a gente ter uma verba restrita. Então você pode pegar a origem, você consegue rastrear de onde ele veio, e aí você chega, enfim, no requisito, que é o custo de desenvolvimento não deve ultrapassar de 200 ou mais ou menos 50 reais. E a gente tem o método de verificação, o método de validação, o texto de verificação e o cumprimento. Ele é mandatório? Ele é desejável? Nesse caso, ele é um requisito mandatório. E para concluir, a gente pode concluir que a gente conseguiu elaborar um documento claro e conciso para o desenvolvimento do nosso VLC para baixas altitudes, que a gente conseguiu satisfazer as principais necessidades dos stakeholders que foram identificados. E que agora, o nosso próximo passo, agora que já temos um documento de requisitos, é realizar a compra de materiais e componentes, fabricar, montar, integrar e testar o nosso veículo lançador. Esse trabalho foi patrocinado em parte pela Capes. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado a todos.